Paz do Senhor, em continuação do tema oração do Pai Nosso, compartilharemos hoje sobre o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Este é o verso no qual após havermos glorificado o seu nome e buscado o estabelecimento de sua vontade e seu reino, começamos a pedir-lhe que supra as nossas necessidades. Este simples pedido, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, que parece tão despretensioso e evidente, é na realidade um pedido incrivelmente poderoso. Para apreciar o potencial total desta súplica com a ajuda de Deus e ver seu cumprimento em nossas vidas, precisamos entender primeiramente a verdadeira profundidade e amplitude das palavras que Jesus nos prescreveu. Muitos pensam que o termo hoje significa apenas o dia de hoje, mas o equivalente no vocabulário grego é a palavra semeron, que foi usada por Jesus e significa no presente. Não é um termo restrito ao intervalo temporal correspondente ao nosso dia de hoje, mas uma palavra que engloba todos os momentos presentes de nosso viver. Significa em cada momento presente de nossa vida. É como pedir-lhe que seja o nosso provedor e que esteja sempre conosco na jornada diária de cada presente momento de nosso viver. Agora vamos falar sobre de cada dia. Tal expressão no grego vem da palavra epiosios, que significa o dia vindouro. Ao orarmos para que ele providencie o nosso pão de cada dia, estamos nos fiando em Deus para o nosso dia de amanhã também. É como dizer a Deus, sei que estás conosco e que nossas necessidades estão sendo supridas no dia de hoje, mas também confiamos que providenciarás para o nosso dia de amanhã. Esta é uma confiança de amor que demonstra nossa dependência total com relação a Deus para o amanhã. E acima de tudo, que ele tem em seu depósito um amanhã brilhante para nós, promissor e repleto de suas bênçãos, porque a nossa fé contempla o futuro com grandes perspectivas. Este princípio frequentemente se explica como a fé abre o caminho para o futuro. A Bíblia expõe este princípio de forma convincente em Gênesis 1, versículo 5 e foi à tarde e amanhã o dia primeiro. Observemos aqui a diferença entre o conceito do mundo e o de Deus com respeito a um dia. Como é registrado no primeiríssimo dia da criação, para o mundo o dia começa com uma manhã clara e termina com uma sombria noite. Mas não é assim que o dia se apresenta para nós que pertencemos a Deus, segundo a Bíblia Sagrada. Os nossos dias começam com a noite e vão se tornando cada vez mais claros e resplandecentes até culminar com um glorioso e ensolarado amanhecer. Nossos dias não estão destinados a um inevitável anoitecer. Muito pelo contrário, oferecem-nos a promessa da luz da alvorada. Este é o princípio que rege a vida dos cristãos. Para nós, não pode haver jamais um retrocesso para o escuro e sombrio entardecer, nem mesmo um deslize em um crepúsculo gradual da vida. A única maneira pela qual o tempo trabalha a nosso favor é trazendo mais bênçãos, mais poder e mais vitórias às nossas vindas. Esta é a razão pela qual Jesus nos recomendou que não nos preocupássemos com o dia de amanhã. Em Mateus 6, versículo 25, diz Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Em Mateus 6, versículo 27 e 28, diz E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Em Mateus 6, versículo 31 a 34, diz Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitaste todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vejam, Jesus deixou claro que não devemos perder tempo, pensando em como vamos nos sustentar no dia de amanhã. A expressão, e não vos inquieteis, no grego, é merimnão, que quer dizer ser levado cativo pelos pensamentos. Portanto, Jesus nos ensina que não devemos nos deixar levar pelos nossos pensamentos, pois ficaríamos limitados no tocante ao futuro, à nossa perspectiva pessoal, baseando-nos nas experiências anteriores e no que vamos acontecer, e no que vemos acontecer com as pessoas que pertencem ao mundo. O nosso futuro, porém, foi traçado por Deus e se desdobra em suas mãos. Deveríamos, então, deixar esta parte sob a responsabilidade de Deus e preocupar-nos com a parte que nos toca, buscar a vontade e o reino de Deus. A preocupação e a ansiedade com o dia de amanhã são causadas pela falta de confiança na promessa de Deus e no seu poder. Inquietar-nos com o amanhã é o mesmo que depender e confiar mais nas nossas experiências do passado e na nossa imaginação sobre o futuro. Em Tiago 1, versículos 6 e 7 diz Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Agora vamos ver sobre o pão. Em grego, a palavra pão é artos, que quer dizer algo usado para comer, beber ou vestir. Também inclui tudo aquilo de que se necessita para o sustento. Tudo o que precisamos para viver e atuar neste mundo. Outro significado deste termo grego é trabalhador. Em Gênesis 3, Deus diz a Adão que na civilização desenvolvida por ele, o homem terá de suar para comer. Portanto, comer está ligado ao trabalho. Quando buscamos pão para comer, automaticamente estamos também buscando o trabalho que nos permitirá este pão. Consequentemente, estando aptos para cumprir com o trabalho, estamos pedindo a Deus que nos dê a habilidade necessária para reunir e gerenciar os trabalhadores. Esta habilidade é conhecida como o poder da administração humana. Pedir a Deus por pão é pedir-lhe, Deus, dá-nos a capacidade de juntar e administrar os recursos humanos necessários para que possamos assim cumprir com o nosso trabalho e comer o necessário e o suficiente. O segundo significado importante de artos é recursos necessários. O material de que precisamos para conduzir nosso trabalho, incluindo dinheiro. Este é o poder para acionar e administrar a riqueza material. Artos também quer dizer pão espiritual. Enquanto providenciamos nutrição para o nosso corpo com pão, semelhantemente devemos alimentar nosso espírito com a vida de Jesus Cristo, através da palavra de Deus. Em João 6, versículos 54 e 55 diz Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Sim, Jesus Cristo é o verdadeiro pão, comida, bebida e roupa que nós buscamos. Ele é o verdadeiro artos, que nos sustenta não somente no momento presente, no amanhã e todos os dias de nossa vida, mas também por toda a eternidade. Amém. Amém. Amém.